A lateral direita, tá precisando de jogar um pouquinho de sal grosso nessa posição? Pois é, rapaz, é um negócio que a gente tá preocupado, né? Porque a gente já trouxe alguns jogadores e ali até agora não encontramos o definitivo, né? Que possa ficar e ter uma sequência, uma regularidade, então... Às vezes é por nível, né? Na parte técnica e às vezes é por contusão. Então nós estamos improvisando e mais uma vez a gente vai improvisar, né? Mas a gente tá buscando um outro aí, que é inclusive daqui da região também. A gente vai ver a possibilidade de improvisar ali o mesmo, né? Tem o próprio Bismarck que jogou comigo como lateral e no Vila Nova agora ele jogou o campeonato da Série B como ala, como lateral, né? Pelo Vila Nova e comigo no Fortaleza. E tem o Wesley, né? Que faz aquela função. Então nós vamos, pra esse jogo, nós vamos ter que improvisar porque o Eduardo tá fora. Ô Zé, sobre o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, o que é que você já conseguiu de informação? Além de Maurício Pantera, quem é conhecido não, Zé? É, a gente tá trabalhando, né? Inclusive o Willian viajou pra ver o jogo lá do Santa Cruz e o Alicrim. Então já tem hoje, nós já até ficamos ali antes do treinamento meia hora pra fazer o trabalho na parte teórica, né? Ou seja, dentro do data show, mostrar aos jogadores de que forma que a gente pode buscar o resultado no domingo. E sem dúvida é como sempre, como nós fizemos com o Alicrim. É ter o respeito, ter a humildade de saber que nós precisamos jogar mais do que jogamos contra o Guarani e entrarmos como entramos no segundo tempo. Se a gente voltar a jogar, como nós jogamos dois tempos lá contra o Porto, e lembrar do São Paulo e do esporte, a gente volta com certeza a fazer o dever de casa, que é o que a gente mais quer nesse momento, e o grupo também, pelo trabalho que já iniciou a semana, eu já tô bastante otimista, satisfeito pela preparação. Tô sentindo que realmente a semana vai ser muito positiva. Uma vitória nessa partida vai ser mesmo decisiva por conta do equilíbrio, né? Do grupo, dos colocados do grupo. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte só tá um ponto a mais que vocês e está na primeira colocação. Responsabilidade aumenta também por conta disso, Zé? Não, eu falo sempre o seguinte, os jogadores, a responsabilidade tem que jogar pra cima de mim, né? Sem dúvida, uma competição como a Série D, que a gente sabe, apreensão, ansiedade, aquela preocupação de ter que ganhar, de ter que subir, de ter que classificar, eu acho que pra dentro, pra os jogadores, a gente tem que passar o equilíbrio, a tranquilidade e o controle. E acho que a gente, quando começar a buscar o resultado em casa, a tendência é deslanchar e crescer dentro da competição. Então, nós sabemos que vamos ter um jogo difícil com o adversário que vem pra jogar o nosso erro, mas nós estamos trabalhando a semana dentro daquilo que nós vamos utilizar no jogo. Se a gente conseguir fazer um gol, sem dúvida, aí a situação vai ser diferente. Ô, Zé, essa conversa aí com a Taíde no final do treino, é um indicativo de alguma possível contratação ou negociação de reforço? Não, nós estamos buscando as alternativas. A dificuldade é grande, né? Hoje nós temos que pegar a maioria dos jogadores que estão parados, que estão recuperando, que estão voltando, porque pra tirar da Série B e da Série A e da situação que os clubes estão dentro, da situação financeira também, não está o alcance, né? Então, a gente só encontra os jogadores pra recuperar. E, sem dúvida, nós vamos ter que trabalhar esses jogadores pra quando chegar o mata-mata. Então, eu acho que nós temos um grupo hoje competitivo, temos um grupo forte e, com certeza, com esse grupo a gente busca classificação. Só que nós estamos pensando lá na frente. Então, por isso que a gente precisa trazer os jogadores, recuperar os jogadores que estão fora e aumentar o nosso grupo, porque o grupo nosso é pequeno hoje, né? Nós estamos aí com, se não me engano, só com o pessoal que está fora, é 23 a 28 jogadores. Então, a gente precisa ter, com os meninos que estão do Júnior, com os três, quatro goleiros, então a gente está com muito pouco jogador. Então, por isso que a gente vai buscar, na medida do possível, trazer jogadores que a gente saiba que tem condições que vão nos ajudar aí na frente. Esse grupo está mais forte do que o do Bernabotano? Eu acho que mais seguro, mais consciente, mais... A gente sente uma confiança e o foco, né? A gente vê pela preparação e acho que dificuldade a gente vai enfrentar. Agora, os adversários nós vamos ter que desdobrar pra ganhar dentro e fora de casa. Então, por isso que eu acho que nós temos um grupo forte, um grupo competitivo e um grupo que eu classifico a nível Série B. Então, eu acho que nós temos condições respeitando os adversários e jogando como time grande, jogando sempre com iniciativa, com atitude e se impondo, principalmente, dentro da roda. Ok?